Yeah! Fala, galera! Linker na área, trazendo hoje, rapaziada, o nosso vídeo aí da resolução semanal dos Grandes Confrontos, velhos. E já vão me desculpando aí, eu tô falando um pouquinho mais baixo, tô gripado aí, a voz não tá ajudando muito, manos. Mas mesmo assim, eu não deixo de trazer vídeo aí e conteúdo pro canal, velhos. Nessa semana aí, então, manos, a gente fez a previsão aí, né, na semana passada, na verdade, na sexta-feira, e a gente acabou acertando três aqui dos Grandes Confrontos, a gente acertou o Benfica Sporting Manchester United, e Spurs, e Club Bridge, e Underlet, lá da Bélgica, velho. A gente só não acertou esse New York City aqui, o Red Bulls, e como sempre, quando sai grande confronto da MLS, velho, o negócio pega e o preço vai lá em cima. Mas eu consegui fazer esse DM aqui gastando 8.600 coins, né, fiz os quatro gastando isso, porque eu tinha todos os jogadores dos outros times, tive que comprar apenas o jogador aqui do New York Red Bulls, beleza? Então, galerinha, fica de olho aí, se vocês quiserem ficar aí por dentro de toda a previsão dos Grandes Confrontos, toda sexta-feira aqui, talvez saia antes, mas o mais provável é sexta-feira, e lá no Instagram também rolam as dicas, beleza? Se vocês quiserem me seguir lá, o link tá aí na descrição. Então, sem mais enrolação, vamos mostrar aqui pra vocês como eu resolvi cada um dos DMs no final do vídeo abrir os packs, velhos. Manos, nesse aqui, Benfica e Sporting, velho, isso é bem de boa de fazer isso aqui, mano. A gente precisa de dois jogadores, do Benfica ou do Sporting, jogadores de um mesmo país, no mínimo três, a classificação geral 74, o entrosamento 85, né, o entrosamento, e 11 jogadores no elenco. A maioria dos jogadores que eu usei aqui são do Sporting, porque eu já tinha muitos no clube, acabou que esse aqui não valorizou praticamente nada, então eu usei esses jogadores. Se vocês quiserem copiar o meu, pode copiar de boa, senão usa o montador de elenco, o que é uma dica muito boa, ver os jogadores que vocês têm e depois compra os outros que estiverem faltando, beleza? Vou falar aqui, então, os jogadores, ó. O goleirão é o Varela, temos o Paulinho, o Jefferson, o Lopes, Garcia, o Acaso, Palinha, Índio, Horta e o Hurtado e o Hassan, velho. Esse aí é o time, então, pra ganhar um pacote ouro prêmio de jogadores, vamos mandar e vamos pro próximo. Manos, aqui agora o Manchester United e o Spurs, velho, é bem de boa, usa o montador de elenco aí no seu time, primeiramente, antes de copiar o meu, velho, e usa a Premier League aí e vê quantos jogadores você consegue. E o mais chato aqui é conseguir a classificação geral 79, mas é bem de boa. A gente precisa de um jogador do United, de um jogador do Spurs, né, do Tottenham, jogadores da mesma liga, no mínimo quatro, então você não pode misturar as ligas aí. Pode, até pode, mas essa aqui é a maneira mais fácil de fazer. Classificação geral do time 79, entrosamento 80, mano, bem de boa. Usa o montador de elenco, vê os jogadores que vocês têm, antes de copiar o meu, vê se tem algum jogador aí que vocês podem usar, em vez de comprar os que eu tô usando, beleza? Porque assim você economiza umas coisas. Então vamos lá, o goleiro é o Vorm, temos o Loutan, o Roed, Prod, Foster, Milivojevic, Aoyel, Fred, Caridio, Andon, o Denay e acabou, o DF já reserva. Galerinha, vamos pro próximo. Manos, aqui no próximo, antes de começar esse aqui, velhos, eu queria mandar um salve pra um inscrito que pediu lá no Instagram, velhos, ele é aí, Gabriel Tomé, velhos. Pediu um salve lá no Instagram e é isso aí, um salve então pro Gabriel Tomé, velhos. Continuando aqui, manos, esse aqui, ó, lá da MLS, né, Major League Soccer, a gente precisa de, no mínimo, um jogador do New York Red Bulls ou do New York City. É, jogadores da MLS no mínimo 4, nacionalidade no mínimo 3 e classificação geral do time, 69, entrosamento 65. Como nos outros, é bem de boa de fazer porque é de uma liga só. Então se você quiser copiar o meu, dá uma olhadinha no seu elenco se você tem algum dos jogadores antes, beleza? Então vamos lá pro time, ó. O goleiro é o Howard, o Grana é o lateral direito. Eu tô colocando esses aqui, manos, porque eu tenho os outros jogadores, eu vou substituir aqui, mas eu coloquei aqui do jeito que dá o entrosamento. Lembrando aqui que nesse aqui, mano, vocês tem que ter pelo menos um jogador da MLS aí pra dar certinho. Temos aqui o Gonzales Pires, o Paré, Endan, Cleveland, Harkes, Holland, Haulier, Rui Dias e o Martínez. O Alessandrini aqui, ó, já vou colocar ele aqui agora. O Alessandrini vai ser improvisado aqui de lateral direito, mano. E o meio esquerdo aqui vai ser improvisado aqui, ó. E o meu deu certinho, vamos andar e vamos pro último. Galera, aqui o mais chatinho de fazer agora, na minha opinião, velhos, é lá da Liga da Bélgica, né? O Club Bird e o Underlet. A gente precisa de um jogador só, de um dos dois times. Jogadores da mesma liga no máximo, 3, isso que é o chato. Jogadores ouro no mínimo 4, o entrosamento 75 e o número de jogadores 11. Esse aqui, galerinha, vocês podem copiar o meu, vai dar certinho. Mas se você não quer copiar, a fórmula que eu usei foi a seguinte. Eu usei aqui uma trinca lá da segunda divisão da Inglaterra, beleza? Eu procurei o cara que eu tinha aqui do Club de Bird, que é esse belga aqui. Coloquei um cara belga da segunda divisão da Bundesliga, né? E fui emendando aqui com o Bundesliga 1 e cara alemão e foi dando isso aqui, velho. Eu vou falar então pra vocês como é que faz. O goleirão é o Matheus, pausa o vídeo e copia os nomes, beleza? Pra ficar mais fácil. Então faz aqui, Mourn, Dawson, Horn, Verlinden, Foster, Moulin, Bittencourt, Vossen e o Zuller. Acho que acabou, né, mano? Esse aqui é reserva. Vamos mandar então e abrir os nossos gloriosos packs, velho. Vamos ver se nessa semana a gente consegue tirar alguma coisa de legal. Semana passada a gente tirou um tote aí até razoável. Eu gastei aí cerca de 9 mil coins pra terminar esse DME, né? Arredondando aí, porque na verdade foi 8.600 coins. Então a gente tem muito pack aqui pra abrir, 6. Tem pack aqui de jogador de empréstimo que eu não vou abrir. E o pack bronze aqui vai ser pra queimar, né, velho? Então vamos ver aqui então qual que vai ser o primeiro. O primeiro vai ser esse aqui, um pacote ouro prêmio com a cara do Miller aqui então. Vamos apertar o X já sem nem esperar pra já começar a embrasar e ver se a EA olha pra gente aqui com bons olhos. Desceu, não brilhou nada, nada, nada. Vamos ver então o que que sai dessa parada, mano. Nada, 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 nada. Bom olhar se a gente tira um cara aqui do New York Red Bulls, né? Preparo físico, nada. Vamos mandar tudo pro clube então. Dar kick sale nessa feira aqui que tá faltando e vamos abrir o próximo pack. Galerinha, no próximo pack aqui então a gente pode abrir aqui o pacote ouro raro, prêmio de jogadores, prime. Vamos abrir esse aqui, né? Um pacote prime pequeno. Vamos lá, grisminha, ó. Vamos lá, brilhou uma vez. Brilhou duas. Se não virar nada nessa, eu vou abrir um bronze aí pra queimar a zica, mano. Abrir o bronze aí, queimar zica. Tipo uma oferenda pra EA, tá ligado? Desceu, não brilhou de novo. Vamos apertar o X. Tá mais arado, hein, velho? Acho que se brincar não paga nem o DME, cara. Tiramos o Brooks. Nada, nada, nada. Somente bomba. Vamos mandar todo mundo pro clube. Vamos mandar isso aqui pra lista de transferência. Nossa lista de transferência aqui tá quase cheia. Vamos abrir esse bronze aqui agora. Dar kick sale em todo mundo. E é sucesso pro próximo pack então, né, velho? Vamos ver aqui, ó. Já saiu. Vamos ver primeiro se sai alguém pelo menos. Vamos mandar todo mundo pro clube pra evitar de ver os caras aqui. E kick sale no restante. E agora vamos pros melhores packs, né? Teoricamente aqui são os melhores packs esses aqui, ó. Esse aqui vai ser o último. Esse aqui vai ser esse agora, ó. Brilhou a segunda vez já. A terceira agora. Desceu, apertamos o X. Vamos ver quem vem, vamos ver quem vem. Torce, 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 velho. Desceu, brilhou, ó. Aleluia! Abriu a tela. É da onde? Da Itália. Volante. E aí, né, velho? De Rossi. Oi, De Rossi. Tá bom. 83, meu verão, mano. Tenso, né, cara? Tenso. Vê alguém aqui do que a gente precisa. Não, nada. Vamos mandar pro clube e vamos pro próximo. Nada, nada, nada. Acredita aí que difícil sair alguma coisa aqui pra ganhar coins, velho. Pacote Europrime de jogadores. Pacote jogadores raros. Vamos abrir esse aqui, então. Pacote Prime, hein? Brilhou uma vez. Brilhou duas. Navas. Brilhou três. Vou apertar aqui na quarta hora que brilha. Ele abre, ó. Vamos brilhar, vamos lá. Vai, vai. Agora vai. Agora vai. Desceu, brilhou bonitinho. Abriu a tela. Eu acho que tinha um icon, velho. É o Navas, né, mano? Ele é bom já, o Navas, cara. 85 overall. Da hora, né? Acho que já pagou. Deve valer 10k esse cara aqui. Já pagou o DME, mano. Vamos dar uma olhada aqui se saiu mais alguém. Saiu o William também, o Nani. O Nani já no Sporting. Não vale 10 mil, não. E você, William, vale quanto, meu filho? 5 mil. É, é. Tá valendo. Mandar pro clube e abrir o último pack. Manos, pro último aqui agora, velho. Pacote de jogadores raros. Vamos ver, então, né? Brilhou a segunda vez já. Vai brilhar. A terceira brilhou. A quarta, apertei o X. Acho que vai descer na quinta, ó. Na quinta. Vamos ver se a quinta dá sorte. É o último pack. É o pack do Icon. É o pack do Icon. Nem brilhou, mano. Incrível. Pacote de jogadores raros nem brilhou, cara. Beleza. E aí? Obrigado. Veio só essas embeira aí. E o Lingard? Será que jogador do Manchester United estão caros? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Nada, 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 nada. Galera, então o vídeo de hoje foi isso, velho. Se você gostou, deixa o seu like forte aí. Pra fortalecer o vídeo. Deixar o vídeo nos recomendados do YouTube. Se você tem algum amigo aí que tem dificuldade em fazer DMEA. Ou que curte fazer DMEA aí. Que gosta de ganhar umas cois, mano. Mostra o canal pra ele. Manda o link pra ele lá. Que você vai estar ajudando bastante na nossa divulgação, beleza? Não esquece de ir lá. Me seguir no Instagram. Pra ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. E também pra ficar por dentro das previsões extras dos grandes confrontos, beleza? Toda sexta-feira provavelmente vai ser o dia que vai sair os grandes confrontos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho, velho. E é isso aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham tirado bons jogadores aí. Deixa nos comentários quem foi que vocês tiraram de melhor. Se vocês lucraram aí com essas previsões. Se deu pra lucrar alguma coisa. Ou se não deu pra lucrar nada. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço a todos. E eu fui! Tchau, tchau.